olá galera do youtube eu sou o jean oldin e bem vindos ao meu novo vídeo de la residência de locapiroto 4 então vamos continuar aqui galera cara faz às vezes eu esqueço que eu estava fazendo porque né é eu tenho que fazer o que aqui mesmo acho que só entrar na porta aqui né já devo ter feito as coisas aqui não dá pra entrar nessa porta não pera aí pera deixa eu ver o mapa rapidinho eu tenho que ir para trás mas não dá para ir para atrás acho que subir escadas entrar em alguma porta da escada vamos ver pera deixa eu ver qual é que eu tô no inventário aqui galera 50 cara tô sem balas de 12 nossa tocou o inventário vazio em tem nada moço você tem alguma coisa pra mim vender aí eu tô precisando de comprar coisas cara tem dinheiro será 70 mil de dinheiro eu vou comprar um free state aqui eu tô sem life cara que eu vou deixar que eu volto viu moço bom mas bala da pistola tenho bastante ainda ah é que não está comigo agora que eu percebi que pedra deixa só combinar rapidinho pronto eu tenho três lives agora tá tudo bem por enquanto só preciso de arma Bala, aquele bala Tô escutando alguém falando Moriresbiri, moriresbiri Não vou ler esse negócio aqui, porque, né Não precisa a gente Não precisa a gente ficar muito focado na Na história aqui, porque a gente já tá ligado já Eu que Tem um cara que vai soltar uma flecha Peraí, moço Au, peraí, deixa eu estourar ali Deixa eu entrar aqui, porque eles estão soltando uma flecha ali em cima Cadê você? Deixa eu destruir aqui rapidinho Não tem dinheiro Deixa eu matar o cara que vai entrar aqui rapidinho Deixa eu usar a faca, porque eu tô com pouco de dinheiro Você sabe, né Pronto Mais dinheiro Aí, aí está mesmo Deixa eu carregar rapidinho Levanta, moço Ah, peraí Verdade, deixa eu dar uma faca pra você Acertou na coisa dele Morreu? Morreu É aqui que pega os caras aqui em cima Faz tanto tempo que eu joguei esse jogo Joguei no Playstation 2 Ai, peraí Deixa eu soltar Peraí, soltar não Deixa eu estourar ali Vem cá, maldito Não foge não, menino Peraí, moço Vou ter que matar esse cara aqui Pra eu não ficar no meu caminho Quanta facada teve que dar nele Deixa eu caçar o cara Opa, peraí Opa, bala de 12 Nossa, quanto dinheiro Nossa, 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 nossa Mamma mia, pizzaria Bota aqui, menino Não Ai Que susto que me deu Parece que não é bom deixar ele fugir Parece que ele pega uma metralhadora Ou algo do tipo Mas não deu tempo Que susto que porra Minha frente me dando facada Facada não Eu sou até com um porrete Putz, agora eu acho que ele vai É, ele vai ficar nessa metralhadora Ai, que dano Ai, peraí Peraí, moço Não acertou Não acertou Ah, eu deveria ter pego ele Quando tinha a chance Nossa, mas eu descarreguei Toda a minha munição nele Não Ele não morreu Não dá pra mirar daqui Vou ter que pegar lá por cima mesmo Ai, caramba Peraí Nossa, a mira ruim Ai, caramba Como assim? Ai, meu Deus do céu Vai, Leon Abre Ai, cara Tá muito bugado esse negócio aí Eu tô acertando o braço dele ali Não registro o dano Tem que usar uma granada de luz, eu acho Tô gastando horrores de bala aqui agora Ah, não acerta ele Ah, eu vou morrer Mano, não morreu Caramba Tá mirando pra cá Vamos morrer Ai, meu Deus Correr Eu acho que não acerta Pra mim se eu estiver correndo Caramba Nossa Cara Quase invencível Mas tem horrores de bala só pra matar ele Foi 30 bala só pra matar ele E olha que eu tô equipado ainda Minha Olha que minha arma tá equipada ainda Nossa Foi muito ruim agora Ixi Pelo amor de Deus Ufa Ainda bem que tinha aqui Tentar recuperar da melhor forma agora Ah, munição Outra erva Deixa eu comer essa outra erva Também Pronto Agora sim Caramba Cara do céu Munição Munição de rifle Vamos lá Vamos Vambora Opa Tem uma coisa ali Preciso achar o próximo vendedor Cara Acho que eu vou comprar uma arma só pra Por causa que quando você compra uma arma Ela vem com dinheiro já Com dinheiro não Com munição Pera aí Que que é? Que que é? They sacrifice Of six lives Shall make away The truth path Sacrificio de seis Nossa Tem muita morte aqui Muita também Tem exatamente seis ali Mas tem uma morte ali no final Porra Não Deixa aqui Nossa Pera aí Não Nas imagens ali galera Precisa tá seis pessoas mortas Aqui eu acho que tá seis Não tá Nem lembrava disso Mas só li ali Só que I don't know Não é Que um surpreção Que bom Mas eu tenho medo É Ashley que precisamos Não é você Mr. Kennedy Se você não me Não precisa Então, saia do meu lado, velho cara. Você disse velho cara, Sr. Kennedy? Pode vir como surpresa, mas eu só tenho 20 anos. Então, você é só como todos os outros? A espécie dos parasitas? Claro que você não acha que eu sou o mesmo que aqueles ganados diminutivos. Os parasitas, as Blagas, são escravos para minha vontade. Eu tenho controle absoluto. Bem, eu realmente não me pergunto. Rainha ou brilha, você vai abaixo. Vamos usar a granada de fogo. Ok, vai queimar uns caras. Aqui vai ser bom queimar esses caras. Eles param de enxergar um saco. Bota, tem bazuca ali. Ai, nossa, o cara tirou com a bazuca do lado ali e não morreu. Vocês estão de brincadeira comigo, né? A granada atravessou a parede ali. Os dois que morreram ali embaixo não droparam nada. Ah, tem uma coisa ali em cima ali. Espera aí. Venham cá. Me sigam. Isto. Quero matar. Me matar. Me matar. Me matar. Isto. Morreres Biri. Venham cá. Isto. Mataram-me. Abra. Caramba, já apareceu mais já. Mar vinha aqui para nós. Não deu certo que eu queria escape dela ou não sei o que. Nossa, amor. Espera aí. Ok, nossa, tô indo bem aqui Não tão me matando Abri alguma coisa aí Opa Ah não, eles fugiram Voltem aqui, seus putos Vou matar esse aqui Pera aí, pronto Um dinheirinho aqui Foge não Ai Cai moço Ah, uma outra erva aqui Só porque eu precisava de erva o jogo tá me dando Ah Vocês são muito fujão, hein Peguei você, rapaz Que mais falta Vou matar esse cara com a faca Ele só fica fugindo mesmo Esse bundão Vem cá, menino Wait, wait, wait Oi Ai, ele deu land em mim Tá mais foda que o Ronaldinho Esse cara que Ah, pronto Eu vi aqui a Spinal Tô com zero de bala Na verdade eu tenho mais munição aqui Só tô brincando Botão aqui Botão aqui Olha, tem um ouro ali Ouro Tem um tesouro De novo esses caras Não, não acerta em mim não Pronto Pronto, foram embora Deixa eu quebrar aqui Espero que saia mais índice pra mim Eu tô precisando de índice Tá saindo dinheiro O dinheiro também é bom Bala de doze Isso é muito bom Peraí, Leon Vamos subir aqui, Leon Parece que eu tenho que fazer Parece que eu tenho que fazer Uma ponte Parece, não era? Algo assim? É, ele não pula ali Acho que eu tenho que apertar Algum botão Para Tá fechado E essa porta aqui Vamos ver Talvez eu tenha que ativar Algum mecanismo ali Para fazer uma ponte Ou algo do tipo É, não é aqui também não Aqui, vamos ver Ali Tá tocando música Agora eles vão ficar ali Quanto a bala de Ah, eu tenho bastante Bala de pistola ainda São muito fracos Olha A parte da cabra Peguei a parte da cabra Falta, eu acho que a parte do leão É algo assim Vamos Ah, posso salvar aqui Salvar em cima Por causa que Não fui muito bem Nessa parte É galera Eu acho que eu vou parar Essa parte por aqui Já deve estar uns 18 minutos Já de vídeo Já, mais ou menos Então galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, se vocês gostaram De like Blá, blá, blá E... E... Pera, deixa eu pegar aqui Então é... Se vocês gostaram De like É... Se é a primeira vez que vocês estão Vendo esse vídeo aqui Se inscrevam no canal E curta a página do Facebook Me segue no Twitter Que eu posto os vídeos lá, ok? Valeu pra vocês E se cuidem Tchau E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal Obrigado.